Só Eletrofunk Bom Iscaxereca, Cairuve, o Pararau E passa nos amigos do V Iscaxereca, Cairuve, o Parafau A concorrência que nos desculpe Mas aqui Iscaxereca, a noite tem o Parafau 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 Ela não quer saber de nada Só quer saber de droga Taca, 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 tudo nessa xota Taca, 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 taca Repete essa babi nova Música 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 Música